Música Tá começando a dar sono, pele reclamando é pouco Tá preparado pro tombo, vontade é quebrar que nem ovo Vontade te larga num poço, noite é quebrando o pescoço Vem que eu tô morrendo de ondo, tu só vai tá vindo esse tronto Já tá sabendo que é escuro e nunca dá por nada, parece barato é jeito que ele anda Perdido não sabe onde tá, lança no tele guiado nele pra ver se finalmente acordava Tenta de convencer ao contrário, mas a verdade é que tu não dá conta Fala, vou nunca desmonta Parece travassa, jeito que eu faço até sem tentar Cabeça dele sai fumaça, simpa que é melhor tua buceta Tá um idô fácil, nega eu tô sempre no quarto Dora de sonho atirando nele, até não sobra nem mesmo um pedaço Sphynx 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 Obrigado.